Agora aqui é o terceiro jogo da primeira fase aí, policial e grão, torneio da primeira força aqui em Tubarão, Santa Catarina. Patrocínio Bar Menegaço, São Lugero, Juninho Automóveis também, Juninho tá meio triste pessoal, perdeu a primeira aí, levou um soco no rim, esse é o Juninho. Número 13, Mazanã. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 É, aqui deu grão na nega, pessoal